A obra de restauro do Palace Cassino teve início em 2009, de lá pra cá já se passaram dois anos e o trabalho está quase finalizado. E para que todos os espaços aqui do Palace fossem recuperados, foi necessário um investimento de 4 milhões e meio de reais, recursos do governo do estado através da Codemig, Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. Do lado de fora a cor pêssego já está dando o tom das paredes, já do lado interno é possível ver os belos e grandiosos lustres no Salão Nobre, que também já recebeu nova pintura, assim como o Salão Azul. Os banheiros também já estão prontos e até os elevadores já estão no ponto para serem instalados. O Palace Cassino felizmente está na sua fase final, a gente já iniciou essa fase de limpeza final, que é a primeira limpeza mais bruta, para depois fazer uma limpeza que é mais fina para entregar o prédio todo pronto. A obra que deveria ter sido entregue em maio deste ano sofreu atraso por causa da descoberta do antigo cine teatro, que agora está em fase de demolição e até setembro de 2012 terá uma nova cara. A gente já está em uma fase inicial de demolição dessa laje do piso da antiga boate, depois é uma questão de reconstituição e a feitura da terceira frisa, essa é a parte civil maior. Finalmente é uma parte mesmo já decorativa, já de finalização, é um teatro todo branco, estratigrafado, por isso ele acabou ficando branco com os detalhes dourados e tem o forro nas cores originais, em dois tons de cinza e branco. O prédio da década de 30 marca a era dos jogos no Brasil, mas com o passar dos anos foi sofrendo com desgaste e agora ficará parecido com a estrutura inicial. Toda a obra será finalizada em setembro do ano que vem e o fiscal garante que ficará o mais parecido possível com a arquitetura e as cores originais. Volta à sua forma original, com muito poucas adaptações, essa foi a postura adotada pelos profissionais que estudaram esse projeto e sem dúvida vai ser uma grande lembrança dos anos 30, o 31, quando inaugurou o Palace Cassino, que sem dúvida foi um espaço muito importante para a cidade, para a cultura, principalmente para a música e para o teatro, aqui ele vai ser dedicado nessa outra fase. Obrigado.